e fala galera beleza Fernandinho aqui hoje estamos aqui em Olambra São Paulo viemos aqui no sítio do pessoal da Gênesis ecossistemas pessoal que constrói os lagos mais bonitos do Brasil e a gente não veio aqui só para ver a maravilha do da chacra aqui né da fazenda e viemos mexer aqui na Ram 3500 dele a Longhorn vou mostrar já para vocês e vamos lá vamos lá ver aqui essa maravilha mostrar um pouco aqui para vocês mostrar o que que a gente fez na caminhonete do Ricardo ele não tá sabendo ainda a esposa dele entrou em contato conosco falou quero mexer na caminhonete e aproveitar que ele tá em viagem e a gente já tava com alguns agendamentos aqui para aqui para São Paulo a gente acabou vindo aqui para executar o serviço parte de limitador off é os codings de DRL alta e milha BIP de cinto é limitador de velocidade já falei e a capota rígida retrato da Keco já vou mostrar ali para vocês enquanto isso aí vamos vamos caminhando aqui conhecendo aqui a famosa cabana 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 do homem aqui é chique demais pena que não tá aqui para a gente poder entrar então vamos lá ó do lado placa solares lá no fundo bem top demais aqui ó a sede do homem e tudo nos menos detalhes nascentos e demais é o barulhinho barulhinho do vídeo aqui é das pedrinhas tudo cheio de pedrinha ó tem um balanço ali tá bem de boa aqui é o barracão onde fica a caminhonete e aí ó o parque trem chique aqui ó chama de cabana e aqui é igual a capota elétrica ó isso aqui perto do controle também sobe igual e aí ó ó aqui tem a lagoa que é tipo é a lagoa piscina né ó ó coisa linda viu O Fabinho, aqui tem as carpas Tá sem? Mas esse aqui Essa aqui é uma piscina natural Com as pedras, tudo certinho Bem bonito Tem uma quadrinha de Beach Tennis Pra lá tem o Jair Que é um Longhorn Esse depois eu mostro ali pra vocês E agora Vamos no que interessa, vamos mostrar aqui A rã do homem E mostrar o que Nós fizemos nela Ela recebeu aqui A capota rígida retrátil Da Keco Em alumínio Com controle remoto Bora lá Apertou uma vez Ela abriu Vamos abrir a taba aqui dela Ela vem aqui A vedação Certinho Vamos subir nela Ó Toda água Que corre na Por cima da capota Ela tem o A canaleta aqui No dreno Ela cai na parte de trás Aqui ó Que vai pra fora Da Da caminhonete E aqui Tudo que cai aqui Que corre a água do dreno aqui Ela vai Cair lá pra fora também Ela tem iluminação Tem a Aqui é o fechamento Manual Funciona também O LED Essa daqui é uma ferramenta Que a gente colocou ali No No console Caso Acabe a bateria da caminhonete Precisa abrir manualmente A capota Rosqueou ali Ela vai virar manual Então Bora lá Fechou Cadeadinho fechado Aí Fechou Então vamos descer Já coloquei Já ali O nosso carimbo Ali no vidrinho Por quê? Porque Ela recebeu aqui ó O limitador off Removemos o limitador De velocidade Aí ó E também Executamos Aqui o serviço De De DRL Vou mostrar aqui pra vocês O antes E o depois Ó Vou mostrar aqui Como que é original ali O O farol de milha Com luz alta Tá? Luz normal A hora que eu dar luz alta lá Vou mostrar pra vocês aí Que vai apagar o farol de milha Normal Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL